As universidades estaduais do Paraná vão distribuir mais de 3 mil smartphones doados pela Receita Federal para estudantes com vulnerabilidade socioeconômica matriculados em cursos universitários presenciais. A medida tem como objetivo apoiar os alunos para que acompanhem as atividades remotas durante a pandemia. Na Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, vão ser disponibilizados 300 aparelhos para uma parcela de alunos, procurando assim evitar maiores prejuízos à comunidade acadêmica. A universidade também optou pela adoção de atividades remotas nos cursos de graduação. A Unicentro tem uma parceria com a Receita Federal já há algum tempo. E essa parceria proporcionou mais uma oportunidade para a nossa universidade de inclusão de nossos estudantes. A Unicentro continua com as suas atividades remotas, ela não parou nessa pandemia. E agora temos a oportunidade de incluir aqueles estudantes carentes que não têm acesso e não têm condições de comprar, adquirir um equipamento tecnológico. Nós recebemos 300 celulares da Receita Federal. Esses celulares serão repassados aos nossos estudantes mais carentes, através de um edital, onde esse edital vai escolher e vai definir quais são os 300 estudantes que irão receber esse aparelho celular. E temos certeza absoluta que essa parceria poderá auxiliar aqueles estudantes a buscar o conhecimento, a conseguir a sua formação, a ter aí concluído o seu curso superior.